Antes de ir para o tema do vídeo, quero apresentar para vocês a VBET, a melhor casa de aposta do momento, com mais de 20 anos de mercado e ótimas odds. A VBET é uma casa de aposta confiável que tem diversas formas de ganhar dinheiro, além de apostas esportivas. Não perca tempo, acesse o link na descrição ou no comentário fixado e use o meu cupom de boas-vindas. Você ganhará 100% de bônus no seu primeiro depósito, até 300 reais. E tivemos polêmica na partida entre Fortaleza e Palmeiras, o lance do Hendrik com o zagueiro Tite. Após o zagueiro puxar o atacante do Palmeiras, ele acabou se desvencilhando com uma abraçada no zagueiro. E tem muita gente perdendo o cartão vermelho. Veja o lance e dê a sua opinião se você acha que era para o VAR ter chamado para expulsar o Hendrik. Teve duas ou três oportunidades de puxar um bom contra-ataque e os passes foram errados. Tem só 71% de precisão até aqui, é muito baixo, é um índice muito baixo. Se a gente comparar, o Palmeiras tem 84, o jogo está parado de novo. Mas acho que a questão do Fortaleza é a partir do momento que recupera a bola. Então é a estratégia até que está sendo bem executada defensivamente, mantendo o Palmeiras longe da área. Ou pelo menos impedindo finalizações. E aí você está vendo que o time do Fortaleza queria essa falta fora do lance. Olha só, rapaz. Um cruzado de direita ali do Hendrik, né? O jogador do Fortaleza está segurando a camisa dele ali por trás. E aí ele na tentativa de se soltar ali, ele acaba soltando o braço ali. O jogador do Fortaleza fica no chão aí pedindo atendimento, enquanto o Palmeiras está preparando ali duas substituições. É o Tite, exatamente. E agora deu claramente para ver o juiz dizer para o Gustavo Gomes. Calma que está checando lá. Calma que está checando. Com o Premier. Dá jogo. Nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ramp tem. O árbitro fala alguma coisa ali para o Tite, né? Que vai se erguendo. Olha lá, veja aqui fora do lance, olha. Como ele está segurando o Hendrik. Claramente o Hendrik também não pegou na cara. Vamos combinar, né? O Hendrik está sendo seguro. Aí o Hendrik tenta dar um soco. Ele leva a mão à cara, mas o soco, se tanto, bateu no ombro ali.